O DOG BR uniu em um só cachorro a disposição do Bull Terrier, mais a docilidade do Boxer. É um cachorro muito ativo, brincalhão, muito grudado e amoroso com sua família. Não é do tipo independente, ele ama e requer atenção. É um bom cão para crianças também, pois costuma ser bem intolerante. Um filhote saudável, um filhote feliz, um filhote já desensibilizado ao mundo. Não demonstrou medo, demonstrou bastante segurança e bastante vontade de ter contato com a família. Nós podemos deixar essa amor ser o céu, ou nós podemos drir todo noite para a nova luz. Passa me uma bebida, ou talvez duas, uma bebida para mim e uma para você. E nós vamos ser... Free... 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 E aí Free There's nothing in between What we are, what we see There's nothing in between What we are, what we see What we are, we are just On a lap, sailing home With our drunken hearts and our tired bones But now, just take one last look all round Yeah, and every place feels like a familiar town And now we're free Free Don't you wanna be Free From time to time to live Free And I'm free I know, you know, you're free Feels so good to be Free 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 A CIDADE NO BRASIL